Então beleza, Fábio, Olho Seco. Cara, vocês estavam há quase 10 anos parados e agora resolveram voltar. Como é que foi isso, Fábio? Aliás, resolveram voltar ou na verdade Olho Seco nunca parou? Só não tava fazendo show? Não, Olho Seco é assim, ó. Olho Seco nunca teve três integrantes Olho Seco. Então sempre toca em outra banda, né? Sim. Pra os caras tá tocando, né, entendeu? Porque às vezes não dá pra mim sair tocando por aí, tornei lá fora e tal. E aqueles... ali o guitarra aí baixo, né, o Jefferson e o Marcos é do Agrotox. Do Agrotox, é. E o André que é só do Olho Seco. Sim. É meio estilo cólera. Sim, sim. Hetz, Ival e o Sartana, que é o baterista, não tinha banda, é só Olho Seco. Cara, e vocês tão, tipo, num ritmo intenso, assim, tão ensaiando, tão compondo? Tá, tá ensaiando. Não, compondo não. Não? Não. Então só ensaiando. Não, não, porque você falou, ah, vai voltar. Aí começa, ah, vamos tocar ali, vai tá aí, começa a chegar, meu. Putz, começa a chegar, aí não dá pra fazer som novo, né? Sim. Então deixa depois de novembro, aí nós vamos sentar, vou levar as letras lá e vamos ver, né? A ideia é fazer um material novo. É, é. Cara, e é a primeira vez que vocês tocam no Rio Grande do Sul, né? Trinta anos de banda, é a primeira vez, né? É. O que vocês acharam desse show aí? Putz, tá legal pra caramba, né? É, o pessoal curtiu bastante, né? Espero que tenham curtido. Acho que curtiu. Curtiu bastante também, né, porque é chato você também ir no lugar e o pessoal ficar parado. Isso ainda bem que nunca aconteceu, né? Todo show é bem agitado, né? Cara, tu tava falando antes ali que, tipo, ninguém já é mais jovem na banda, digamos assim, né? Todo mundo tem seus problemas, tem seus afazeres e tal. Ah, tem. E como é que vocês conciliam isso, assim? Tu tava contando pra gente antes ali que tem um puta problema de labirintite, né? É. E como é que faz? No palco ali, né? Sonzeira? Não, não. Ali no palco eu falei, o som vai pro pessoal. O problema é ensaiar. É que ensaia é um quadrado que os caras... Porque quando eu ensaiava corredo, era uma guitarrinha que você visse, uma caixinha. Era um troço tosco, né? E hoje, você sabe, né? Tudo marcha, marcha. Sim, sim. Aí é um quadrado e os caras tacam volume, né? Aí eu falo, liga mais baixo, pô. Aí os caras ligam, baixam e depois você vai lá e vai lá. E aumenta. Aumenta. Cara, e muita diferença da época que vocês começaram pra hoje em dia, assim, do movimento punk das pessoas que são ditas do movimento, assim? É, é o seguinte, quando a banda começou, não tocava muito fora de São Paulo, né? Sim. Né? Ó, só pra você ver, quando a banda voltou em 98, 99, é a primeira vez que nós vamos tocar no Rio de Janeiro. É? É. O Olho Seco nunca tocou no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez, então, depois da volta? É, em 98 que nós vamos tocar no Rio de Janeiro. A banda se formou em 81? 80. 80? É. E hoje em dia vocês estão... Bom, além do pessoal do Agrotóxico ali, desses planos de gravar, a ideia é manter a banda mesmo agora, daqui pra frente? É, então, o Olho Seco é assim, vai, volta, fica dois, três anos, sei lá, não sei, né? Também eles têm a banda deles, né? Sim. Eles têm que... Você entendeu? O Jeff tem três bandas. O cara é meio xarope. Ele toca no Flix, Agrotóxico e Olho Seco. Cara, e tu, além do Olho Seco, tu tem outros projetos, assim, musicais ou não? Não. É, eu gostaria de viver só de música, né? Só de som. Mas aqui não rola, né? Tu acha que se fosse em outro lugar, rolaria? Ah, eu queria morar lá fora. Aonde? Finlândia? Não, pode ser até... Eu, na verdade, sinto a maior dor de cotovelo do Max do Sepultura. Você pode ver, o Sepultura acabou, ele ficou. Por quê? Porque lá que rola o som. Lá você toca segunda, terça, quarta, a semana toda, meu. Todo dia você toca, você ganha um dinheiro e dá pra você viver de som. E além da música, Fabio, tu tem as lojas que tu tinha, enfim... A loja eu fechei... Continua trabalhando com isso ou não? Pela internet. O pessoal quiser conseguir material do olho seco, como é que faz aí? Então, o material até acabou, né? Não tem, você pode ver que só tem aquele... Europa Antur, que é mal gravado, né? Que é tirado de um VHS. Gravações sem qualidade. Não fui eu que lancei, foi o pessoal lá do Excomungados. Falou, lança, lança. Eu falei, lança, lança. Cara, e o selo, gravações sem qualidades, ainda existe? É, eu vou começar a pôr em catálogo, CDs do olho seco. E tem outras coisas lá que eu vou pôr em catálogo. Vou lançar. E aí, com qualidade? Sem qualidade. Sem qualidade.